Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo e espero encontrar vocês na Santa Paz. E hoje vou falar aqui a respeito para vocês da forminha, da forminha aqui de prensa para vocês produzirem o seu próprio chumbo para carabinas de mola, beleza? Música Então, vamos lá. Oi pessoal, tudo bom? Aproveitando a oportunidade aqui, vocês podem acessar o site Chumos Matador e qualquer chumbo que você comprar lá acima de R$100, de R$100 eu para cima, você concorre a essa caçadora aqui, essa caçadora aqui, que tocando de 24 polegadas, estamos fazendo um vídeo para vocês, vão ver só como essa arma é forte e é precisa, tá bom? Então lá, vai lá no Chumos Matador ou com a Sandra pelo WhatsApp e pode adquirir seu chumbo lá que a cada R$100 você ganha um cupom para concorrer a essa caçadora aqui, ok? Vamos lá então ao que interessa? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês essa forminha aqui, tá? Isso aqui é uma forminha de prensa, que é uma prensa de idóis e ela é feita diferenciada da primeira que a gente fez, tá bom? Ela produz chumbo de 5.49, tá? 5.49, por que 5.49? 5.49 serve em qualquer carabina de mola, ok? Ou mesmo de gás RAM, mesmo as mais fracas, tá bom? No caso dessa daqui, é uma carabina de mola da Crosman, é uma Optimus, ela atinge 600 FPS com chumbo de 1 grama, tá bom? Chumbo de 1 grama. Então, podem ver que não é uma arma forte, não é uma arma forte e você consegue colocar o chumbo com muita facilidade, ok? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Bem facinho, ó. Não tem dificuldade alguma, tá bom? Então, vou deixar aqui, saber que está com chumbo aqui para mim não esquecer. O que acompanha essa forma, tá bom? Só isso aqui, agora com o diferencial que você precisa mais de parafuso, você vai bater aqui em cima e ele vai extrair o chumbo, tá? Então, essa forminha sai produzindo daqui chumbos de 21 gramas até 22 gramas, ok? E ele também produz uma micro saia, então fica um chumbo bem balanceadinho, ok? E vem aqui essa ponta que vai fazer a saia. O furinho que faz aqui na saia é o mesmo, quase que a mesma medida da cabeça. A cabeça é redondinha, então ele fica um chumbo bem balanceado, fica fácil de extrair. Vou mostrar para vocês como produz bem rápido. Então, prestem bem atenção para falar para vocês. Isso aqui é uma carabina de mola, uma carabina de baixa força, ou seja, é uma baixa energia, que gera 585 chumbo de 1 grama, no máximo 600 fps. Com esse chumbo aqui, você vai ver que ele é mais pesado, 21 a 22 gramas, dependendo do seu capricho. Prestem bem atenção para eu falar para vocês, depende do seu capricho. Se você caprichar, você vai ter chumbos melhores, tá? Se você não caprichar, você vai ter chumbos piores. Então, você vai ter um agrupamento mais aberto um pouco. Mas, isso aqui é para você fazer seu próprio chumbo aí na sua casa. Não queira achar que você vai fazer o chumbo na sua casa, você vai ter um chumbo padronizado, top de linha industrial, não. Mas, que vai te atender e vai. Ou seja, de 10 a 20 metros, ele vai resolver o seu problema, com certeza, tá bom? Mesmo porque você tem uma carabina de mola, e uma carabina de mola não tem tanta força igual uma BCP dessa aqui da venda. Então, você tem que ter isso na mente, que o chumbo é de torno aí de 25, de 22, 21 gramas aí, que é o máximo que você vai colocar nessas carabinas. Mais difícil, não adianta você colocar, porque ele não tem força para jogar longe esses chumbos pesados, né? Nada impede de você retirar um pouquinho da base, com uma lima, com um esmeril, você retira um pouquinho aqui da forminha que faz a cabeça, no pé dela. Você tira um pouquinho, você desgastando um pouquinho, você consegue aumentar o peso do chumbo também. Eu não aconselho para a carabina de molas, eu acho que 22 gramas já é mais do que o suficiente, não adianta você ficar colocando peso demais. Qualidade do chumbo depende da qualidade do operador. Então, ou seja, se você for uma pessoa capixosa, se você for uma pessoa que gosta de fazer, com certeza você vai produzir chumbos bons. Mas, pelo menos, você vai ver que eu não capixei tanto assim não. Fui colocando lá e fui atirando. Coloquei oito coelhinhos a dez metros. Oito coelhinhos a dez metros, abati todos os coelhos. Então, vocês podem ver que a precisão dele é, sim, aceitável, tá? Não vou falar que é um chumbo de precisão, porque é um chumbo que você vai fazer na sua casa. Como que você vai concorrer com uma indústria? Mas, com certeza, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu já tirei com muito chumbo. Já tirei com muito chumbo mesmo. Tem chumbo que não faz isso aqui. Não faz esse agrupamento. Não faz essa acurácia. Ou seja, a quantidade de acertos por tiro, tá bom? Não tem. Tem uns chumbo aí que eu vou falar uma coisa para vocês. Você atira aqui, ele bate lá em cima, depois bate no outro lado. Esse aqui, pelo menos, vai sempre na mesma direção. Ou seja, ele sempre tem uma razão de saída. Sempre vai bater, geralmente, no mesmo canto. Mesmo que ele está um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, com certeza você vai dar um agrupamento legal aí. Então, está aí a forminha. Você pode entrar no nosso site lá. Tem a forminha lá na CO2 Brasil sendo vendida. Já vai com um alicate para você cortar. Eu aproveitei chumbo que eu não usava mais. Aqui são chumbo que não tinha precisão. Eu peguei os próprios chumbo e padronizei esses daqui. Então, ficou bem bacana. E aqueles chumbo, para você ter uma noção, eu não acertava nada. Pelo menos agora eu acerto os coelhinhos aqui com chumbo que eu mesmo fiz. Você pode utilizar também chumbo estusado de 5 milímetros. São chumbo de rede. Você pode comprar esses chumbo e cortar nas medidas certas. O detalhe é o seguinte. Quando você prensar a primeira vez. Você prensou a primeira vez. Você corta com a espátula. A espátula tem que estar bem afiada para cortar bem bacaninha, bem rente. Tem que ficar bem rentinha assim. Para cortar bem rente. E depois você dá uma outra prensada. Porque nessa outra prensada ela estufa a saia para fora e fica uma micro saia. Que aí pega pressão legal. Pega uma pressão bem bacana aqui na carabina. Então, lembrando que esses chumbo agora são de 5.49. E essa forminha foi desenvolvida para carabinas de mola. Carabinas de PCP, geralmente, precisam de chumbo um pouquinho maior. De 5.50, 5.51, 5.52. Porque o calibre das carabinas de PCP são um pouquinho maiores. As carabinas de mola são menores. Ok? Então, está aqui um chumbo aqui dentro. Ele vai todinho sem esforço. Eu tenho uma massa ali. Eu vou ativar na massa. Saiu de boa. Bacana? Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto